Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Eu Nunca então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo Eu Nunca segue sendo uma das melhores séries da Netflix é uma série de comédia bobinha, mas que consegue colocar ali no meio das suas tramas mais debochadas e divertidas, assuntos muito importantes e discussões super interessantes e essa terceira temporada foi exatamente assim Pra quem não sabe, a série vai terminar na quarta temporada então essa é a nossa penúltima temporada e eu acho que é muito interessante isso, porque a gente vai de fato ter um final pra história da Dave e pra tudo aquilo que a gente acompanhou nesses últimos três anos, né, nessas últimas três temporadas Então tô bastante animada pra esse final, apesar de uma parte de mim tá um pouco triste que a série vai acabar porque realmente essa é aquela série que você assiste em um dia e nem percebe porque os episódios são super gostosinhos, são divertidos, são engraçados e enfim, né, eu acho que ela é uma série bem completinha o vídeo de hoje vai ter spoilers da terceira temporada então se você ainda não terminou de assistir, pause esse vídeo, vai lá assistir os episódios e depois você volta aqui pra gente falar um pouquinho que essa temporada foi babado, confusão, gritaria e vários problemas que a Dave, né, causou aí, como sempre Pois muito que bem, o final da segunda temporada foi bem babado, né, quando a gente teve a Dave e o Paxton finalmente ficando juntos Se vocês me acompanham aqui no canal, vocês já sabem que eu sou Tim Ben e fui desde o primeiro momento desde aquela primeira tensão entre eles, já falei, ih, meu Deus, entendeu? Então é difícil pra mim, eu torço pelo Ben e foi, assim, um ano sofrido esperando a volta pra saber o que ia acontecer Porém, eu acho que fazia muito sentido ali no desenvolvimento e na dinâmica e obviamente eu posso estar errada, mas a minha leitura é essa, né, pois talvez eu seja iludida Talvez, né? Mas a minha leitura é que faria muito sentido a gente ter esse desenvolvimento do casal Dave e Paxton Principalmente porque os dois foram muito importantes pro amadurecimento um do outro E eu acho que isso foi muito bem trabalhado na série E inclusive porque o Paxton, na minha opinião, é um dos personagens mais bem desenvolvidos Especialmente nessa temporada E a gente vai falar um pouquinho sobre ele Mas eu acho que esse equilíbrio entre os dois, né, e essa dinâmica deles É muito importante e foi muito importante pros dois personagens Então fazia muito sentido que eles precisassem ter um momento Onde eles ficariam juntos E aonde, enfim, a gente veria por que daria certo ou por que não daria certo, né E eu acho que é muito mais uma questão de dar certo ou de dar errado Mas eu acho que nessa temporada eles conseguiram transmitir muito Do que são os relacionamentos adolescentes E eu acho que eles entraram numa coisa com a Dave, né Numa dinâmica com ela Que particularmente foi muito interessante pra mim Porque eu me identifiquei demais Eu sei que tem muita gente que detesta a Dave, que acha ela super irritante Particularmente eu acho que ela é uma das personagens que teve um ótimo desenvolvimento também, né Afinal de contas a Maitreyi é uma atriz sensacional E eu acho que ela entende a essência da Dave Principalmente pelo fato de que ela passou por várias dessas situações Não assim, não ela ter passado por essas situações Mas ela tem uma idade próxima da personagem, né E ela tava na escola até aquele momento Esse é o primeiro trabalho de atuação dela Como a gente já falou várias vezes nos outros vídeos Então eu acho que isso acaba tornando a experiência E o que ela tem pra oferecer pra essa personagem Muito mais próximo do real Então eu gosto muito dessa personagem Apesar de sim, ela me irritar Mas nessa temporada ela me irritou bem menos Eu acho que a gente conseguiu de fato Ver um amadurecimento da personagem A gente tem ali um núcleo, né Com o novo namorado da Dave Que é o Des Que eu acho que impulsiona muito a personagem E até a relação dela com o Paxton também Ajuda muito a levar ela pra um outro patamar Bom, então o que acontece é que ela e o Paxton estão namorando E eu acho que um dos grandes pontos dessa temporada E um dos grandes pontos pra Dave, né E um dos grandes, enfim, desenvolvimentos E questionamentos que a gente vê nessa temporada É o fato da Dave se sentir E também das pessoas acharem que ela é demais Que ela é muito problema Que ela... Não é que ela causa muito Mas é que ela tem uma bagagem muito grande Por tudo que ela passou, né Desde a primeira temporada A gente sabe que tudo, óbvio Algumas coisas foram muito tratadas De um jeito mais engraçado Mais divertido e tal Mas claramente a gente vê Que existe um trauma ali pra ela E eu acho que nessa temporada Eles conseguiram mergulhar Dentro de todas essas questões De um jeito muito bonito, né Então a gente sabe que a relação Da Dave com a mãe dela É muito difícil, né Elas têm visões muito diferentes Do que elas querem Do que elas precisam E do que elas acreditam pro futuro Então é muito difícil Pra elas estarem na mesma página E nessa temporada Eu acho que a gente vê também Um momento onde elas conseguem Finalmente se alinhar E se encontrar É óbvio que elas ainda enxergam Coisas de formas diferentes Elas continuam sendo pessoas Extremamente diferentes Mas ao mesmo tempo Elas se amparam de uma forma, né Elas se entendem de alguma forma E eu acho que isso pra mim Foi a coisa mais bonita E aí a gente tem essa questão Então da Dave ser Complicada demais Principalmente, né Enfim, em relação a Paxton É óbvio que ela faz Muitas coisas que ela não deveria fazer, né Tipo Ela mente Ela engana Ela, enfim, né Faz uns joguinhos Assim com o Paxton Mas ao mesmo tempo Os dois estão tentando Navegar nessa relação Eu acho que é muito interessante Principalmente o episódio Que a Dave fala pro Paxton Na época de desculpas Pra Hailey Que é a menina que ele namorou E que ele Namorou não, né Que ele ficou uma vez E aí ele meio que Tipo, deu um ghosting nela E aí a gente vê O quanto o Paxton Também evoluiu, né Até da forma Com que ele lidava Com relacionamentos E com que ele lidava Com as pessoas E com os sentimentos das pessoas Pra forma com que ele lida Com a Dave Pelo fato dele Realmente gostar dela De ele realmente Querer ter alguma coisa com ela Além disso A gente tem aquele desenvolvimento Muito grande dele Em relação a Dar um jeito De ir pra faculdade Agora que ele não tem Mais a natação Então A gente vê bastante Bastante disso Também nessa temporada Eu acho que O discurso final dele Quando ele tava se formando Que ele fala sobre Ele não ser só Aquilo que as pessoas Acham que ele é Ele ser muito mais Do que o que as pessoas Enxergam pelo fato De ele ser bonito E gostoso E enfim Popular Então eu acho que Isso mostra um desenvolvimento Muito grande A relação dele Com a família dele E até essa decisão dele Pedir desculpas De assumir o erro Que até então ele não tinha Que é uma coisa Que a Dave traz pra ele Mas que ele também Acaba conseguindo Decidir fazer isso Sozinho Vendo a relação Também dos pais Com a irmã dele Que sempre é uma coisa Muito forte pro Paxton E principalmente Eu acho A conexão que ele cria Com o Ben Em determinado momento É óbvio que eles Se antagonizam Em muitos aspectos Mas ao mesmo tempo Eu acho que aquele episódio Do hospital Que é o episódio Que é focado no Ben Ele é um episódio Muito legal Principalmente por construir Essa relação Por mostrar Porque os dois São muito opostos Então ali a gente Consegue ver exatamente O que um pode oferecer Pro outro Em questão de amizade E falando em amizade A gente tem também Um pouco mais Da amizade do Paxton Com o Trent Que eu acho que foi Uma das minhas partes Favoritas da temporada Porque eu achei muito fofo Eu acho muito bonito Quando a gente vê também A amizade entre homens Dessa forma sendo desenvolvida A gente sabe que existem Muitos tabus Que o homem Não pode demonstrar carinho Não pode demonstrar amor Pelo amigo Tem muitas questões Da masculinidade tóxica Que ainda existem Não só no nosso mundo real Como também em séries Filmes e etc E eu achei muito delicado E muito bonito A forma com que A gente conheceu mais Das amizades do Paxton Também Tanto dessa conexão nova Que ele fez com o Ben Quanto dessa amizade sincera Que ele tem com o Trent A ponto do Trent Sentir que ele tá sendo abandonado A ponto do Trent É ficar bravo com ele Ficar sem falar com ele E depois eles fazerem as pazes E os dois encontrarem ali E o Paxton falava Você sempre vai ser Meu melhor amigo Eu vou voltar pra te visitar A gente vai continuar Sendo amigo E também particularmente Isso é uma coisa Com a qual eu me identifico Da época da escola Porque eu também Saí da escola Antes de um dos meus melhores amigos Então a gente tinha muito Essa questão do tipo assim Lógico Não era outro estado Mas assim Era muito aquela coisa Do você convive Com aquela pessoa Todos os dias O dia inteiro Você praticamente faz tudo junto Você não desgruda E esse momento de rompimento Por mais que seja Mais suave Não seja um De cada lado do país É um momento muito difícil É um momento que A gente é obrigado a amadurecer Tudo isso foi muito bonito Foi muito bem colocado Ali dentro da série De uma forma geral Acho que foi uma das minhas Partes favoritas E também ajudou A mostrar ainda mais Esse amadurecimento Do Paxton De uma forma geral E agora falando um pouquinho Sobre o Ben Eu confesso que eu senti Um pouco de falta dele Na temporada Eu sei que ele tem Um episódio só pra ele Mas ao mesmo tempo Ele ficou mais Ali nos cantos A gente teve migalhas De Dave e Ben Durante a temporada E alguns momentos Que faziam meu coração Assim Ai meu Deus Sério Foi difícil E ao mesmo tempo Acho que a gente também Teve alguns desenvolvimentos Muito importantes Pro próprio Ben Desde a relação dele Com a Anissa Que foi um grande desastre Principalmente pra coitada Da Anissa E pelo fato do Ben Estar sendo um babaca O tempo inteiro Então eu gosto Que eles também Não passam pano A ideia não é Mostrar como Um é perfeito E o outro não é Ou como Um deles tem defeito E o outro não tem Eu acho que os interesses Amorosos da Dave De uma forma geral Assim como A própria Dave E outros personagens Da série Eles são colocados Como personagens Muito reais Personagens que tem problemas Que tem defeitos E eu acho que isso Ajuda a tornar essa série Uma coisa muito palpável E muito gostosa De assistir É óbvio Que dá um pouco de raiva Então teve os momentos Que eu queria meter a mão Na cara do Ben Teve os momentos Que eu queria meter a mão Na cara do Ben Principalmente na relação dele Com a Anissa E tudo mais Que ele realmente Estava sendo um grande otário Mas ao mesmo tempo A gente também Explora um pouco mais Essa necessidade A necessidade dele De se provar De alguma forma De querer ser o melhor De querer dar orgulho Para o pai A gente vê que tem um complexo ali Que é explorado No episódio dele Inclusive foi um episódio Muito bom Eu gosto muito Quando eles fazem Esses episódios Mais focados Em outros personagens Também Acho que é muito legal E ao mesmo tempo A gente vê uma evolução Do personagem E a gente vê também Essa dinâmica Complicada E complexa Entre ele e a Dave Sobre o fato de que Eles são amigos Mas claramente Eles queriam ser algo mais Principalmente ele E ele fica vendo a Dave Com outras pessoas E é difícil para ele Ele tem dificuldade De lidar com isso Até que no final Ele consegue Chamar uma outra menina Para sair E daí ele está Tipo assim Expandindo os horizontes dele E tentando coisas novas Com a aula de artes E também Tentando não ser tão Tão vidrado ali Nos objetivos Na faculdade Nas notas E tudo mais Então tem esse desenvolvimento Do personagem E aí enfim A gente tem aquele final Que a gente vai falar sobre ele Mas vamos falar sobre Outras coisas da temporada Particularmente Eu achei engraçadinho O relacionamento Da Eleanor Com o Trent Estava meio assim Do que ia rolar Mas eu acabei achando Os dois fofinhos Acho que Óbvio eles são muito Um alívio cômico Em muitos aspectos Então a ideia é Eles não serem levados Tão a sério Mas ao mesmo tempo Eu gosto que tem Esse outro relacionamento Que eles tem Essas dinâmicas diferentes Eles acabam puxando Bastante do Paxton E inclusive Eu gostei muito De ver o Paxton Com as outras amigas Da Dave Com a Eleanor Nessa relação Com o Trent E principalmente Dando conselhos Pra Feb Quando Enfim Ela tá em dúvida Sobre se ela gosta da Anissa Se a Anissa gosta dela Como é que ela faz Pra chegar na Anissa E tudo mais Então eu achei muito legal Que teve essa conexão Eu acho que isso não só Trouxe cenas legais Como ajudou também A expandir ainda mais Os horizontes do Paxton Como personagem Então pra mim Isso foi um grande acerto Da temporada Porém Como nem tudo são flores A gente teve também Algo que me incomodou Eu vou falar em partes Porque tem coisas que eu gostei E tem coisas que eu não gostei E tem coisas que eu entendi E tem coisas que eu Enfim Não é que eu não entendi Mas eu não achei muito legal Então Primeiro a gente tem A Fabiola Com aquela outra namorada dela E aí logo no começo da temporada Essa namorada então Sai e vai pro Japão Vai se mudar pro Japão E aí a gente tem ali no começo A Fabiola Tentando ter um relacionamento À distância Por mais que eu tenha achado Engraçadinho E divertido Essa dinâmica Da Fabi Sempre tá dormindo Sempre tá com sono Porque ela fica acordada De madrugada Pra tentar conversar Com a namorada dela E tudo mais Eu acho que isso não foi Bem trabalhado Dentro da série A gente poderia ter Explorado um pouco mais Essa dinâmica Poderia ter colocado Alguma cena das duas Conversando de fato E decidindo Sei lá Terminar Enfim Acho que a gente Merecia isso Aí a gente tem Um negócio que eu fiquei Interessada Que eu falei Pô legal Que foi a relação Da Fabiola com a Anissa Então eu acho Que o desenvolvimento Foi interessante A ponto de que A Anissa tava Tendo crises No relacionamento dela E claramente O namorado dela Tava dando mais atenção Pra outras questões E outras pessoas E não pra ela E enfim Essa relação também Era complexa Pelo fato do Ben Se achar superior A ela E mais inteligente E tudo mais Então eles tem Aquela conversa ali Sobre o livro Do George Orwell Que inclusive a Fabi Faz uma referência A Taylor Swift Maravilhosa E aí ela começa A ver Essa pessoa A Anissa Começa a ver Então essa pessoa Entende mais ela Que presta mais atenção Nela Que dá mais atenção E eu acho que Esse foi um desenvolvimento Interessante No sentido de que Isso é uma coisa Que acontece Em relacionamentos Às vezes a gente Tá tendo questões Em relacionamentos Ou crises Em relacionamentos E quando aparece Uma outra pessoa Dando atenção Ou fazendo algo Que a gente não enxerga Ali no parceiro Ou na parceira A gente tende A ter Essa impressão De que existem Esses sentimentos E eu acho Que isso é bem Construído na série A ponto de que Elas se beijam E aí elas começam A tentar ter uma coisa E daí elas percebem Que então Elas não funcionam Juntas Eu gostei De como foi Colocado isso Dentro da série Que a gente teve Essa oportunidade De ver o relacionamento Das duas E de depois Elas terem Uma conversa madura Sobre isso E sobre como Elas não Funcionariam Como namoradas Então isso não Me incomodou Óbvio Eu gostaria De ter visto As duas Namorando Gostaria Achei que elas Faziam um casal Super bonito Acho que elas Eram super fofinhas Juntas e tudo mais Tinha uma dinâmica Muito legal Inclusive da reação Da Dave E da Eleanor De ficar feliz por elas De não ter aquele drama Tipo assim Agora vocês namoram E a nossa amizade Não vai ser a mesma Então eu gostei Que isso foi muito leve E muito gostoso Ali né Principalmente pelas circunstâncias Das personagens E aí então A gente tem a adição De um outro personagem Que na verdade É uma pessoa não binária Que é a Addison É amiga do Ex então Da Dave Do Des E aí a Fab E ele Acabam rolando ali Uma situação Ficam juntos E tudo mais Só que a gente Não viu isso Né E eu sinto Que a gente foi Que isso foi tirado Da gente Que a gente merecia Ter visto isso Os outros casais Têm desenvolvimento Os outros casais Mesmo que sejam Momentos curtos Momentos pequenos E óbvio A gente teve Algumas interações Mas foram interações Tão superficiais Que daí Quando a Fabiola Fala Ah estamos namorando Tá 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 Eu fiquei tipo Ah tá mas E aí Aí tem aquela Aquela piada do sexting Dela ficar mandando Mensagens de sexting Porém nerds Que é engraçado Mas poxa A gente não chega a ver Nem uma dinâmica Assim entre eles Tipo a gente não chega Nem a tentar Ter uma cena a mais Um beijo Um beijinho Entendeu Então eu achei Que isso foi bem feio Da parte da temporada Eu entendo Que tinham milhares De coisas acontecendo Se tivesse Um pouco a mais Em alguns episódios A gente já teria conseguido Fazer um desenvolvimento legal Não precisava ser Um mega desenvolvimento Mas eu acho Que eles Faltaram Com esse casal Faltaram Com essa oportunidade Que eles tinham Também De trazer um personagem Não binário Que eu acho Que é muito interessante Que traz Uma representatividade Muito importante Especialmente Nos tempos de hoje Nos tempos de agora A gente precisa Cada vez mais Desse tipo de Representatividade E aí no final das contas Foi uma coisa Que ficou super jogada Para esse canteio Sendo que Quando a gente pega O relacionamento Da Eleanor Com o Trent A gente tem um desenvolvimento Que é superficial Que é de um personagem Secundário De dois personagens Secundários Mas a gente tem uma coisa Que é muito mais satisfatória Do que o que aconteceu Com a Fabiola E a Addison Então eu fiquei um pouco Chateada com isso Acho que não foi Não foram as melhores Escolhas narrativas Nesse sentido E finalmente Vamos falar um pouquinho Sobre a Dave Eu acho que eu já Pincelei um pouco Sobre ela Principalmente nas relações Dela com os outros Personagens Que eu acho que foi Muito importante Eu gostei bastante Exatamente dessa coisa Eu acho que Uma das histórias Que foi mais doloridas Para mim nessa temporada Foi a relação dela Com a mãe do Dez A mãe então dele É uma moça Que acaba ficando Muito amiga da mãe Da Dave E aí as duas Elas tem muito em comum Então ela oferece Um ombro Para a mãe da Dave Que até então É uma pessoa Mais sozinha Que acaba se isolando mais Enfim Que tem várias questões Também por conta Do marido E tal Eu gostei Mas ao mesmo tempo Eles iam colocando Alguns comentários Que ela fazia Tipo Você fica realmente Tipo Ô minha senhora O que você está falando Sabe Tipo Vamos dar uma segurada Aí na sua onda Porque isso aí Não está bom não E aí Enfim A gente tem Esse desenvolvimento Eu estava gostando Do Dez Eu acho que Foi muito legal Também ver a Dave Enxergando a possibilidade De ter um relacionamento De ter uma coisa Que deixaria ela feliz Principalmente depois Do fiasco Que foi o relacionamento Com o Paxton É que óbvio Não tirou a culpa Da Dave Em relação A todas as neuroses Dela E toda a pressão Que ela causou No Paxton E aos comportamentos Mega infantis Que ela tem Mas aí a gente vê Esse relacionamento Que tem uma chance De ser um relacionamento Legal De ser uma coisa Que vai deixar ela feliz E aí a gente tem Aquele momento Que eu fiquei De coração partido Porque a Dave Está numa situação Extremamente frágil Extremamente vulnerável Ela vai fazer a apresentação Depois de dois anos De quando o pai dela morreu Então é uma situação Difícil pra ela Ela tem ali Um surto Né Eu acho que é uma reação Bem normal Que ela fica muito nervosa Né Ela tem uma crise ali E ela vai no banheiro E ela encontra então A mãe do Dez ali E elas conversam E primeiro eu achei muito bonito Porque a mãe dele Oferece então Conselhos E fala que está tudo bem Ela se sentia assim Que é normal Enfim Mas que ela é forte Que ela consegue Que se ela não quisesse Fazer a apresentação Levaria ela embora Então eu acho que Isso foi o que mais Me partiu o coração Ela ofereceu um ombro Pra depois virar as costas Pra depois apunhalar a Dave Pelas costas Não só a Dave Mas a mãe dela também E principalmente de Falar pro filho Que a menina Estava tendo um surto Que ela estava Completamente histérica Sendo que a gente sabe Que ela não estava Não de um jeito Que seria anormal Ou que seria uma coisa Que chamaria uma atenção Que levantaria uma bandeira vermelha Então eu achei que foi Muito triste tudo isso E eu acho que O que saiu de bom Dessa relação Foi o amadurecimento Da Dave E eu acho que Essa conexão Que ela criou com a mãe dela Não só no momento Onde a mãe dela Defende ela E fala Você não pode falar Da minha filha assim Você não pode Questionar ou julgar As reações da minha filha Por conta de tudo Que ela passou E ela passou por muito mais Do que você consegue imaginar Num curto espaço de tempo Então tem tudo isso Mas ao mesmo tempo Depois uma conversa Muito sincera Entre as duas É onde ela se abraça Inclusive eu chorei muito Nessa cena Tô com vontade de chorar de novo Porque eu achei que foi muito bonito Como eu falei pra vocês Me identifiquei muito Com essa questão De você ser demais De você ser muito intenso De você ter muita bagagem Eu acho que Isso foi uma coisa Muito bem trabalhada Dentro dessa temporada Até o ponto Onde a Dave Então decide Que ela vai Pra aquela escola Que ela ganhou a bolsa Pra estudar Que é uma escola Que é muito legal Onde ela se encaixaria Onde ela não se sentiria Uma nerd Excluída Apesar dela ter todos os planos E tal De fazer o último ano Com as amigas De enfim De ter tudo muito planejado E disso ser um sonho Pra ela De ser uma coisa Que vai ajudar ela A alcançar os outros sonhos Mas também Dessa coisa dela Repensar esses sonhos De que não tem problema A gente ter sonhos E às vezes a gente mudar eles E às vezes a gente Seguir outros caminhos E às vezes a gente Não seguir outros caminhos Então eu achei isso Muito bonito Eu acho que isso Ajudou ainda mais No desenvolvimento da personagem Foi uma das minhas partes Favoritas da temporada Com toda certeza E obviamente Não vou mentir Que a Deve Ter entrado ali No quarto do Ben No último momento do episódio Aqueceu meu coração Óbvio que o drama Vai vir na quarta E última temporada Porém eu sinto Que este é o caminho Para os dois Serem o endgame Desta série E eu estou muito animada Pois eu preciso Do meu casal E eu estou muito curiosa Pra ver como eles vão Trazer então Esse desenvolvimento Desse casal Que é um casal Que já passou Por muitas coisas Que já teve Muitas mágoas Entre eles Mas que eu acredito Que conseguem Superar essas mágoas Que amadureceram E conseguem entender Que existe mudança E que talvez Exista um caminho Para esse relacionamento Óbvio que ali Naquele momento É uma coisa mais Casual e carnal Até né A Deve então Vai perder a virtude Dela com o Ben Aparentemente né Que é enfim Uma piada que eles fazem E tudo mais Mas a gente sabe Que o Ben Meio que tinha Partido para uma próxima A gente sabe Que tem várias questões Ali que estão acontecendo Mas que o Ben Ficou durante a temporada Ainda nutrindo Esses sentimentos E tendo momentos Situações Que me deixaram Muito triste por ele Porque claramente Ele estava ali Desejando né Querendo e pensando Como seria estar com ela Então eu fiquei Bem animada com esse final E ainda mais animada Para a quarta temporada Que vai ser a última Mas que eu sinto Que vai entregar Confesso que assim Não ficaria triste Se a Deve Ficasse sozinha Não ficasse nem com o Paxton Nem com o Ben E nem com enfim Ninguém Acho que seria Legal também Mas o meu coração Shipper Gostaria de ver ela Com o Ben Então vamos ver Se isso vai vir Por aí Se esse mimo Vai chegar pra gente Então é isso Esses foram os meus comentários Sobre a terceira temporada De Eu Nunca Se você já assistiu Se você gostou O que você não gostou Deixa aqui pra mim Nos comentários Vamos conversar Vamos enfim Trocar figurinha Sobre a temporada Não esquece de se inscrever Aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau